E agora a gente vai para o rugido do Leão, meu momento favorito desse programa. Leão, você vai rugir sobre o que hoje? Olha, hoje meu rugido, meu rugido hoje é um rugido triste, porque de ontem para hoje nós perdemos três figuras importantíssimas do esporte e três pessoas importantíssimas do rádio e da televisão. Então não só o esporte está de luto, como o rádio e a televisão estão de luto. Nós perdemos Silvio Luiz, o querido Silvio Luiz, ontem perdemos o Apolinho, que aí no Rio de Janeiro eu sei que é uma pessoa, uma figura importantíssima, esse é o Apolinho. Uma pessoa importantíssima do rádio, uma pessoa importantíssima do esporte, um grande narrador, um grande comentarista, uma pessoa que realmente fez história no rádio do Rio de Janeiro. Então uma pessoa importantíssima, que todos os meus amigos radialistas, só para vocês terem uma ideia, são seguidores do Apolinho, são fãs do Apolinho, são inspirados pelo Apolinho. Então aí os familiares, os amigos, os milhões de fãs do Apolinho, são o meu carinho e realmente o meu sentimento. E o Silvio Luiz é uma das figuras mais importantes da história da televisão brasileira. O Silvio Luiz, com 18 dias de inaugurada a TV Record, a primeira TV Record da família Machado de Carvalho, ele já estava lá. Ele participou de novelas, ele fez, éramos seis, fez o Julinho, já éramos seis, a primeira versão, já éramos seis, com a Gessim Fonseca. Ele era um dos filhos, o Julinho, que era o filho mais aguerrido, né? Na Lola. Ele fez outras novelas, ele participou do show do meio-dia, quando o Hugo Santana, que era o apresentador oficial do programa, não podia apresentar o programa, ele apresentava. Ali ele conheceu a cantora Márcia, uma das maiores cantoras do Brasil, gravou a música Ronda e faz um sucesso tremendo naquele momento, mas se apaixonou de tal forma por ele, que largou a própria carreira, né? Em função do casamento, que durou até aqui, né? Onde eles tiveram três filhos, o Alexandre, a Andréia e o André, a quem eu mando o meu carinho, porque imagino a dor que eles estão sentindo nesse momento, com a perda desse homem. Eu fui colega dele em diversas emissoras, eu fui colega dele na Record, eu fui colega dele na Band, eu fui colega dele, eu estou colega dele na RedeTV, né? E, enfim, é um querido, uma pessoa importantíssima, não só para o futebol, ele, como narrador esportivo, ele, nossa senhora, ele criou bordões inesquecíveis, né? Pelo amor dos meus filhinhos, o que é que eu vou lhe dizer lá em casa, né? E tantos outros bordões maravilhosos, o nosso querido Silvio Luiz, né? E, enfim, é a história da televisão que se vai um pouco. Ele completaria 90 anos agora no dia 14 de julho, então não chegou a completar os 90, mas deixa uma história, um legado da televisão brasileira. A mãe dele já era uma das grandes apresentadoras da televisão brasileira, a dona Elisabeth Darcy, foi irmão de uma atriz chamada Verinha Darcy, que infelizmente tirou a própria vida, diz, teve uma morte misteriosa, enfim, mas a história do Silvio Luiz se confunde com a história da televisão brasileira. Criou um programa chamado O Clube dos Esportistas, que era uma espécie de Perdidos na Noite, onde ele mostrava os bastidores, e tinha uma secretária baixinha, que levava o cafezinho para eles, que era divertidíssima. É um programa que fez história na televisão brasileira. Então o Silvio Luiz é a história da televisão brasileira. E meu amigo Antero Greco, Antero que foi um jornalista esportivo importantíssimo, trabalhou anos no Estadão, trabalhou na Band, estava no ESPN, trabalhou aqui no UOL como colunista, era um querido, um menino de ouro mesmo. Acho que se não me engano ele era italiano, mas, nossa senhora, fez tanta coisa pelo esporte brasileiro. Na ESPN ele fazia um programa super divertido no finalzinho da noite, de meia-noite, ele com o amigão, e era um sucesso absoluto. Então são pessoas que marcaram o esporte, a televisão e o rádio brasileiro. Então a gente fica morrendo de saudades. Olha ele aí, né? Querido Antero, fui muito amigo da esposa dele, da Célia, nunca mais perdi o contato, mas era uma pessoa que eu tinha o maior carinho também. Continuaram casados depois de muitos anos, mas lembro muito do Antero, encantador, meio galãzinho, também na redação do Estadão, no Jornal da Tarde, onde eu trabalhava. Então sinto muitas saudades, eu acho que vai um pouco da gente, nesses três grandes artistas, grandes criadores da televisão brasileira e do rádio brasileiro. Meu beijo para todos os familiares e o meu carinho. Perfeito. Antes da gente encerrar, a gente tem um superchat, né? A gente vai ler antes do programa acabar, mas é isso que o Leão falou, a gente deseja toda solidariedade à família, aos amigos, aos fãs, que eles façam uma viagem cheia de luz e cheia de paz, que é o mais importante. Põe o superchat na tela, por favor, Paulinho. Acho que o Leão travou, mas daqui a pouco ele volta. Mimi. Marmita boa seria ser comida pela Agatha Sá e Felipe Rett. O Felipe Rett faz um sucesso, né, menina? E a esposa dele também é muito bonita. Tá aí uma... Eu não sei se a gente vai conseguir botar na tela, mas quem tiver com o tempo, depois dá uma procurada, que eu acho que esse é um casal que vale a pena. Vale a pena a gente... Vale a pena ser marmita? Vamos criar esse quadro. Desculpa, me engasguei. Vale a pena ser marmita? E a gente vai botar sempre um casal bonito aqui para trazer. O Leão vai voltar, será? Olha, a Letícia falou que acho que o Leão não vai voltar. Porque já está acabando também. Posso encerrar? Vou encerrar. Vou encerrar. Sem o Leão... ...